Eu vou começar agora com o William de Caetano Barsi. Ele é o secretário de Administração, Fazenda e Controle Interno. Por quê? Porque as medidas de ontem impõem restrições também a alguns setores públicos, isto é, também das prefeituras. E aí o cidadão às vezes tem compromissos dentro desse prazo agora até o dia 30 e que de repente ele pode realizar por outros meios e não sabe. Então nós vamos saber com ele como fica o atendimento ao público pela prefeitura. Nesta fase emergencial, que apelidaram de fase roxa, outros disseram fase emergencial, enfim. Mas essas novas medidas adotadas a partir de ontem pelo governo do estado de São Paulo. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos ouvem. Aí na prefeitura, daquilo que o chefe pode precisar da prefeitura, o que funcionará e de que modo? Agora. Olha, Daércio, de acordo, mesmo na fase vermelha, né, e isso permanece agora nessa nova restrição mais avançada, né, tipo a fase roxa, as prefeituras, elas estão, a nossa prefeitura aqui de Matão, estão fazendo todos os serviços, nós estamos fechados ao público, então nós não temos, não estamos tendo atendimento ao público presencial. Então, de maneira presencial, nós não estamos atendendo para evitar aglomeração e acúmulo de pessoas. Muitos dos serviços, nós estamos fazendo de maneira online. Isso com exceção de serviço essencial, como saúde, que permanece funcionando, né. Agora, por exemplo, a pessoa precisa tirar um documento aqui do tributo, por exemplo, ela precisa ver o débito que ela tem, gerar uma segunda via, ela consegue fazer isso online, né, então nós temos um canal dentro do site da prefeitura, que para alguns débitos do IPTU, para empresas, por exemplo, emitir novamente alvarás, né, mesmo protocolo à prefeitura, né, se a pessoa quiser protocolar alguma coisa, hoje você consegue fazer esse serviço de maneira online, você não precisa vir até aqui. E o que não está sendo feito dentro aqui do site, você consegue resolver por telefone e existe, além desse do setor nosso aqui da Secretaria de Fazenda, por exemplo, os CRAs estão atendendo com WhatsApp, né, e outros setores também estão se adaptando para nós podermos fazer esse atendimento, dar essa cobertura à população nesse momento, e que restringe mais a circulação das pessoas, né, e não deixar de atender, não deixar de estar ao serviço. Então, nós estamos trabalhando internamente, temos essa gama de serviços online, que pode ser acessado pelo nosso site, ou por telefone, e a gente consegue atender a nossa população. Isso, friso novamente, com exceção dos serviços de saúde, que é prioritário, né, então esses estão funcionando normalmente. É, esses não vão parar, muito bem. Mas um outro setor que certamente não vai parar, ainda que agora as lojas de material de construção estejam fechadas também, mas elas vão poder atender delivery, né, significa dizer que, então, lá na obra o setor vai, é um setor que vai continuar, construção propriamente, né. E aí, este é um setor que muitas vezes depende aí de burocracias, de protocolos de projetos, para ser, enfim, essa parte toda aí que a prefeitura cuida, vamos dizer assim, na área das obras em construção pelas pessoas comuns, pelo cidadão, né. Esse setor, como é que vai ficar agora? Sabendo-se que, ainda que as lojas estejam fechadas, mas elas podem entregar material, e sabendo-se que o pedreiro e o seu servente lá continuarão trabalhando, e, ou quem vai começar uma obra, ele e o seu engenheiro estão fazendo projeto e tudo mais, e quando chegar na hora que precisa da prefeitura, nesse setor? Daércio, o seguinte, o setor de obras nosso, vários funcionários já estão fazendo trabalho, desde o início da fase mais restritiva, né, em teletrabalho. Então, eles estão fazendo as análises, projetos, na casa deles, né, eles estão nesse home office, né, e o protocolo, ele continua funcionando de maneira virtual. Então, a pessoa interessada, no nosso próprio site, depois eu vou explicar para vocês o caminho, ele tem lá o e-mail e o telefone do protocolo, ele vai entrar em contato, ele vai mandar esses documentos via e-mail, que vão ser disparados para os setores, isso, de protocolo, de qualquer setor, obras, projetos, qualquer setor da prefeitura, o protocolo está funcionando de maneira online. Então, ele vai continuar tendo as demandas deles inseridas na prefeitura e os setores que estão também trabalhando ou em teletrabalho ou com restrição, vão continuar fazendo as análises, vão continuar emitindo os pareceres, aprovações, né, e nesse mesmo, nesse período. Então, assim, a ideia é cumprir o Plano São Paulo, de manter essa restrição, a pessoa consegue fazer isso da casa dela, né, e ter o mínimo de movimentação possível, né, dentro da cidade, e é o que a fase agora está pedindo, né. Então, nessa questão de obras, o protocolo, a pessoa vai continuar protocolando o seu projeto, a sua análise, o nosso pessoal está, continua trabalhando, fazendo as análises e fazendo as aprovações e a sequência dos projetos, né. A gente só não está tendo atendimento presencial. Certo. Vou pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, cidadão tem lâmpadas queimadas nos postes da rua dele, no carteirão dele, e ele precisa de uma correção. Como é que ele faria, por exemplo? Então, ele vai solicitar o nosso setor, porque isso já era feito de maneira virtual, né, por telefone, né, então a pessoa vai entrar em contato, o nosso funcionário, que é a linha, ela vai receber essa demanda, ela já vai planilhar isso, né, então já entra, na verdade, na linha de atendimento, né. E a nossa equipe de manutenção, que não gera aglomeração, né, então ela vai ao local, faz a substituição, a troca dessa lâmpada, né, inclusive nós estamos num ritmo acelerado nessas trocas, porque tem muitos lugares, inclusive praças e ruas e avenidas, né, que estão escuros, isso gera, inclusive, insegurança, né, então a gente está numa força-tarefa para arrumar, vamos dizer, o que é da prefeitura, vamos dizer, as praças, né, e conforme a demanda vai se entrando das ruas, que também é da prefeitura, mas aí, conforme o município vai informando, né, ó, na minha rua, bem, posso queimar e tal, nós também estamos fazendo a troca, porque isso já é feito de maneira virtual, a pessoa vai ligar, já entra na ordem de serviço. Quem entrar lá pelo modo virtual para, nesse caso aí, relatar esse problema da lâmpada, você, esse atendimento virtual, que é feito por pessoas, não é gravação, né? Isso, pessoas. Vai passar isso, por exemplo, para o setor de elétrica, e o setor de elétrica vai lá para corrigir, não vai parar, então? Não, não, não vai. Porque, assim, é uma área que, primeiro, que é essencial você manter a segurança pública, né, e iluminação pública é também uma forma de segurança, né, então você, nós temos esses profissionais, e o tipo de trabalho que eles têm, não é um trabalho que ele tem contato com o público, né? Então, ao informar a prefeitura que tem essa lâmpada queimada no poste X, a nossa equipe de manutenção não vai lá conversar com a pessoa, ela vai lá no poste, troca a lâmpada e segue para o próximo ponto, né? E gera segurança, porque não vai ficar com aquela luz, não vai ficar com aquele trecho escuro, apagado, né, podendo influenciar até na segurança pública, né? Então, esse setor de elétrica continua, tanto que se você der uma olhada, a gente já está arrumando algum setor, algumas áreas, aliás, desde o começo do ano, né? A gente começou esse troca de lâmpadas e continua, esse é um serviço essencial e permanece. Certo. Adalberto, algum outro setor aí que, às vezes, as pessoas podem ter dúvidas? Odércio, por aqui não, a única dúvida que tinha, é claro que a gente acabou entrando em contato com o Willian, é referente a pagamento de tributos mesmo, tá? No caso, uma ouvinte, ela perguntou a respeito do IPTU, ela atrasou o IPTU, como é que ela faz? Ela vai esperar a prefeitura abrir para colocar o juro na parcela? Dá para fazer isso pelo site, Willian? Adalberto, ela tem duas alternativas, né? Ela entrando no nosso site, até para pegar o caminho, então, a pessoa vai entrar no site www.matão.sp.gov.br, na lateral esquerda tem um menu, vai ter lá serviços onlines, né? Ao clicar lá, ela vai ver um dos primeiros itens, é o IPTU, e vai ter lá dívida, pesquisa de débitos, né? Sobre o imóvel. Ao clicar ali, ela vai colocar o número do imóvel dela, que está no carnê do IPTU, dados está ali no carnê do IPTU, que ela tem, vai aparecer tudo que ela tem devendo, e ela escolhe aqui que ela vai pagar, ele vai gerar já o boleto, né? Qualquer divergência, qualquer dúvida, como nós temos vários telefones ali, cada um, um tipo de setor, eu estou centralizando, liga no 4077, que é o da prefeitura, a nossa telefonista vai encaminhar diretamente para a pessoa que é do setor, tipo o IPTU, ou o VARÁ, qualquer setor que você quer conversar, e ela vai poder tirar essa dúvida, mas pelo site, ela vai escolher o débito que ela tem, para a prefeitura, ao clicar lá, ela vai gerar o boleto, ela imprime, ou se ela for pagar pelo aplicativo, ela pega ali os dados, e faz o seu pagamento, mas ela consegue, e nessa área que eu coloquei aqui, na pesquisa do IPTU, ela vai ver vários débitos que tem no imóvel, não só o IPTU, então, todos os débitos que ela tiver ali, ela consegue enxergar. William, pelo que eu noto, então, do modo como vocês vinham trabalhando, praticamente, e comparativamente a essas novas medidas, pouca coisa muda, então, na rotina aí de vocês. É, porque nós já tínhamos, o Daércio, criado uma sistemática, até por causa do ano passado, que teve aquele fechamento mais generalizado, depois, esse ano, tivemos assim, fase amarela, fase vermelha, ficou assim, para não criar um, que cada momento você tem uma regra diferente, ou uma metodologia diferente, nós criamos esse sistema, que inclusive, se você me permite, nós estamos iniciando na prefeitura um processo de transformação digital, então, essa, essa nossa experiência que nós tivemos aqui com a pandemia, com atendimentos virtuais, nós estamos aqui criando todo um complexo, claro que isso não vai acontecer agora, vai demorar ainda um tempo, que a gente até a gente ia organizar, implantar, nós estamos caminhando por uma fase mais digitalizada da prefeitura, uma prefeitura digital, então, nós estamos estruturando isso, então, no primeiro momento, nós soltamos esses serviços mais urgentes, que era a parte de tributação, a pessoa ter esse contato, então, ela manteve durante um período, né, então, desde o começo do ano, nós estamos fazendo isso, nós intensificamos agora, o pessoal já, aquele tipo, algum tipo de dúvida, algum tipo de tempo de maturação, dessa nova ideia, já foi assimilado, né, então, por exemplo, hoje eu não tenho mais caixa na prefeitura, isso é um, uma ação que derivou dessas alterações que tivemos devido à pandemia, então, hoje a pessoa faz tudo online, nós ampliamos a rede bancária que atende a prefeitura, sabe, então, o munícipe tem várias opções para fazer isso, é da casa dele, sem ter que vir até aqui no passo. É, e você acha que isso funciona perfeitamente bem, se comparado ao modo como era antes? Olha, Ders, é, eu estudei muito esse assunto de transformação digital, você vê, assim, grandes empresas, até pelo advento aqui da pandemia, né, tiveram que alterar rapidamente a sua forma de trabalhar, prefeituras, governos, né, e a população, ela está mais digitalizada, ela tem um acesso digital maior do que tinha, tipo, há 10 anos atrás, e está muito familiarizada com isso, então, você pega pessoas que anos atrás, até de maior, uma idade mais avançada, por exemplo, que não tinha acesso à tecnologia, hoje é tudo digitalizada, né, então, você percebe que a população está entrando nessa nova era, e se um ano de pandemia, né, muitas atividades tiveram que ser antecipadas, então, essa transformação digital da sociedade, das empresas e da prefeitura, é algo irreversível. É isso que, é por isso que eu perguntei, assim que essa pandemia passar, e tomara que passe logo, é provável que o fluxo de pessoas aí dentro, deva diminuir substancialmente, né? Sim, e com esse processo que nós estamos iniciando, né, então, a gente vai fazer algumas adequações, inclusive em sistemas, em estrutura de informática, né, então, vai ter um momento que a gente vai ter ali, a pessoa não precisa vir para a prefeitura para fazer nada, entendeu? Claro que eu falo, isso não é de um dia para o outro, demanda aí um tempo de, de, um cronograma de instalação, de organização, né, mas assim, a tendência, como em todo o mundo, é a gente ficar mais digitalizado agora, né, e funciona, Daércio, inclusive eu participei de um webinar com o pessoal da Microsoft no ano passado, e foi colocado, empresas como, por exemplo, a Petrobras, ela viu reduzir a seu acidente, reduzir custos fixos, reduzir vários custos da operação dela, deixando o funcionário em casa, e pagando, inclusive, às vezes um benefício para ele usar a internet, ter lá o custo dele, né, operacional, era mais lucrativo, diminuía acidente, diminuía, aumentava a efetividade do trabalho, então você percebe, claro que eu não estou aqui, a situação que gerou isso é muito pesada, que foi uma pandemia, né, mas acelerou um processo que agora é irreversível, que é a digitalização. a pandemia, tem todos os males, mas passada essa pandemia ficaram alguns bons legados, por exemplo, nos municípios brasileiros todos, eles vão ficar com um aparato nos seus hospitais muito melhor do que tinha antes, e dificilmente alguém ia adotar esses hospitais disso tudo se não fosse por uma pandemia, enfim, eu acho que vai ter alguma... agora, a máquina pública, ela já era mesmo eficiente, na hora que ela tem que arrecadar, né, ela sempre foi competente, rápida e eficiente, é um negócio maravilhoso, na hora de devolver o serviço, é que ela sempre foi fraca, daí a minha pergunta, por esse sistema aí, então acessar, resolver, pagar alguma coisa, para o setor público, está fácil, tudo bem, agora na pandemia, se depois isso tudo for adotado, a devolução do serviço público para o cidadão, será eficiente na sub, tem um, também? Ders, as projeções que eu vejo, que eu consigo estudar e enxergar, sim, porque o que acontece, a partir do momento que você tem um controle efetivo, vamos dizer, de tudo aquilo que está entrando na prefeitura, nos órgãos públicos, as demandas, você começa a ter indicadores de problemas, você consegue fazer análises, e consegue tomar decisões antecipadas até, então, por exemplo, você consegue ver, onde está tendo bolsões de problemas na cidade, então, assim, eu consigo verificar que eu estou tendo muito asfalto ruim no bairro X, aí com esses indicadores, que isso você consegue através de tecnologia, eu posso fazer um estudo, aí, por exemplo, esse asfalto está mal feito, está mal colocado, está com, eu preciso de um, de um, uma intervenção diferenciada, e aí você consegue ter essa devolutiva, você para de ficar tampando buraco, e resolve um problema, e você consegue fazer essas projeções de custo, porque, assim, às vezes a pessoa vê aquele cenário pontual, eu para de tampar buraco resolvi, mas ao longo do ano, se eu tapei aquele buraco dez vezes, era mais barato eu ter recapiado, então, é onde você consegue, com esse tipo de, de digitalização, você consegue verificar, analisar, o que acontece com o gestor público, às vezes apanha o da iniciativa privada, informação, eu vejo que você sempre fala aí, que a informação, você tem que ter uma fala no início, né, que é mais largos os passos, de quem está informado, não é, e, alguma coisa nesse sentido, eu falo que é verdade, para qualquer gestor hoje, seja público ou privado, você ter dados, ter informação, analisar esses dados, para tomar a decisão, é o que influencia, em você ter uma boa gestão, independente de qual é o setor, informação hoje é tudo, eu falo que é a matéria-prima da vida, quem tem informação do seu negócio, da sua atividade, da sua vida até, resolve muito mais facilmente. Claro, e aí que às vezes a administração pública peca, ela tem dados segmentados, por setor, na hora que você junta tudo isso, imagina se tiver um governo que faz, que faz, guarda para surpresa, guarda na gaveta as coisas, mas não conta para os outros, a gente já viu isso, é trágico, onde não se sabe tratar uma informação, nem cuidar dela, é tragédia na certa, e em uma empresa seria a mesma coisa, pensou, o dono da empresa, tem o domínio das informações da empresa, e dos concorrentes dele, tudo, ele sabe tudo, mas ele não conta para o gerente dele, ele faz segredinho, está ferrado, vai quebrar essa firma, filho, uma prefeitura que o cara, trabalhe lá, e seja, seja lá o que for lá do setor dele, ele está sabendo as coisas que estão acontecendo, como agilizar, como as coisas ficaram melhor, como a população precisa saber de tal coisa, ele, guarda em segredo, não conta para ninguém, né, aí ele grava as coisas, sabe, conversa com os outros, tudo quanto é audiência, não sei o que, tudo gravadinho, eu quero guardar de segredo, vou fazer um dossiê, ai que legal, você é muito inteligente, viu, é isso, informação é tudo, quem não tem informação, está perdido, até a pessoa comum, você não sabe o que fazer, cada dia o mundo está de um jeito, você sai para a rua, sem saber o que está acontecendo, você quebra a cara na primeira esquina, essa aqui é a verdade, quem não divide informação, quem não sabe o que está rolando no mundo, está por fora, você está perdido, meu filho, você está fadado a falência, essa aqui é a verdade, né? Inclusive, Daerte, nós estamos reestruturando aqui a Secretaria de Fazenda, com o apedido do Adalto, ele topou essa nova visão, da Secretaria de Administração e Fazenda, ela não ser só uma pagadora de contas, mas uma gestora de RH, mas a gente realizar esses controles internos, então fisicamente a gente está adequando aqui o setor, para a gente ter um setor, uma área, com nossos próprios funcionários, não estamos aumentando o quadro de funcionários, todos os funcionários de carreira, para a gente criar um planejamento orçamentário, fazer uma análise realmente de que cada setor faz, criar indicadores para nós vermos, assim, onde está tendo consumo excessivo de água, de energia, de telefonia, de materiais, etc., para você ter um mapeamento do nosso setor, e onde a gente consegue ser mais efetivo, e minar, eliminar desperdícios de todos os tipos, desde tempo de trabalho, de fluxo de trabalho, até de recursos materiais, financeiros, etc. Muito obrigado, William, pela informação, portanto, repete para mim, por favor, o site da Prefeitura, porque nele é que as pessoas encontram lá os links, e tudo, para poder resolver o seu problema, o site, então, é o... www.matão.sp.gov.br Nele tem várias informações de toda a Prefeitura, mas em específico esse dos serviços online, no canto esquerdo, e vai ter vários itens, ele vai falar, serviços online. Ok, por ali você vai encontrar a solução daquilo que você procura. Muito obrigado mais uma vez, William. Parabéns aí. Eu te agradeço. Cara, um abraço.